Hello, 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 how are you? Hello, hello, fine, thank you. Hello, 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 I am at home. Hello, hello, I love home. My home. Crianças, hoje nós vamos para a última parte da nossa apostila, do capítulo My Home. É a lesson 8. Pediu para você draw your home, then present it. Então você vai desenhar a sua casa, você vai escrever My Home. A teacher vai dar dois modelos. O primeiro, você pode fazer a parte de fora. Aí você mostra window, janela, door, porta, house, que é a casa, garage, car. Você pode fazer como se você estivesse vendo a sua casa do lado da rua. Ou então você pode fazer outro desenho. Você pode desenhar os cômodos da sua casa. Kitchen, que é a cozinha. Bedroom, que é o quarto. Bathroom, que é o banheiro. Dining room, que é a sala de jantar. Living room, que é a sala de TV. Kids room, que é o quarto das crianças de brinquedos. Então vocês podem ou fazer a primeira opção ou a segunda. Se vocês não quiserem desenhar todos os cômodos da sua casa, você desenha os quatro principais. Kitchen, bedroom, bathroom, living room. Fique à vontade. Nós vamos desenhar, porque nós vamos obedecer o comando do livro, que é draw. Draw significa desenhe. Tá bom? Eu quero foto dessa atividade. Depois, vocês vão entrar nesse link aqui, que eu vou colocar lá no grupo. E vocês vão jogar um puzzle. Puzzle é um quebra-cabeça. Então primeiro, vocês vão clicar em review. Review quer dizer revisão. Clicou em review, vai aparecer essa revisão aqui. Aí você vai ver. Vai clicar aqui, dining room. Aí vai aparecer a sala de jantar. Depois você vai clicar na próxima. Deve aparecer bathroom. Vai aparecer, vai ficar colorido o banheiro. Terminou de fazer isso, você volta lá e aperta o play. Aí na hora de apertar o play, você vai apertar isso aqui. Comece o quebra-cabeça. E você vai montar. E vai descobrir as partes da casa. Montou essa aqui, vai formar uma kitchen, que é cozinha. Aí depois ele vai ter uma mensagem. Well done, muito bem. What about setting up on more jigsaw puzzle? Que tal jogar mais uma vez? Se você quiser, aperte yes. Se você não quiser, aperta no. Tá bom? Então hoje é isso, meus amores. Vocês vão fazer essa atividade da casa, mandar a foto e jogar o joguinho. Play a lot. Kisses and hugs. Bye bye. Tchau. Tchau. Tchau.